O momento que a gente vive Tá muito propício pra isso, né Só que, primeiro A gente vai comentar aqui Vou dar alguns exercícios pra vocês fazerem Para Respira, dá um passo atrás Põe lá no papel o que você precisa resolver Por onde que eu vou começar? E meu, uma coisa de cada vez E vai fazendo Uma coisa de cada vez Pô, Ivana, não tô legal pra resolver isso aqui hoje? Deixa isso pra que der, né? Deixa isso pra outro dia E inverte a ordem Faz o teatrinho, sai de cena, desassocia Como que a Letícia ali resolveria isso? Como que ela pode fazer? Putz, eu não sei Vou recorrer à ajuda, não vou E aí você vai acolhendo essas sensações Vai acolhendo o que isso quer me dizer Como eu falei pra vocês no início do vídeo Todas as emoções são boas, gente Todas as nossas emoções ajudam O medo é muito bom, a raiva é muito bom Até são ansiedade Alguns contextos é bom A gente vai falar em outras lives, aí eu vou aprofundar mais Mas ajuda Mas a gente tem que ir Raiva não serve, medo não serve, ansiedade é ruim E tá tudo errado E minha vida só não vai pra frente Aí você começa a entrar naquele loop e você não sai E aí você tá O seu foco tá rodando nisso Aí só vai aparecer coisa ruim Cara, muda o foco Começa fazendo pequenas coisas que te deixam bem Aí Como eu disse, de repente é uma atividade De repente é conversar com alguém Aí você vê Sai, passinhos pequenos, gente É um passo todo dia Não vai ser de um dia pra noite Ninguém vem fazer terapia E em uma sessão a pessoa resolve a vida dela e faz milagres É um processo Houve alguns fatos Algumas coisas que foram acontecendo na vida de vocês Que chegou onde chegou Então não é no dia pra noite que a gente vai resolver Mas a solução A gente vai fazendo um processo A gente vai entendendo Vai acolhendo aquela parte Vai lidando com aquela emoção E aí com certeza Conforme essas emoções vão aparecendo Você vai aprendendo a lidar de forma diferente com elas Tá bom?